Fim do ano chegando e hoje eu vim trazer pra vocês 7 produtos que não pode faltar aí na sua necessaire de viagem. É isso mesmo, galera. Então assiste esse vídeo até o final pra vocês não esquecerem nenhum desses produtos, hein? Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Caíla Kite, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer pra vocês 7 produtos indispensáveis aí na sua necessaire na hora de viajar. É isso mesmo. Pra você que já tá pensando em viajar, já até escolheu local e não sabe o que levar na sua necessaire, eu vim te ajudar com esses itens, tá? Esses itens são simplesmente indispensáveis aí pra quem vai viajar, seja região de calor ou seja região de frio. Mas, claro, antes de te falar esses itens, eu quero te pedir pra você que ainda não é inscrito nesse canal, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho de notificações, porque toda semana a gente tem conteúdo novo nesse canal. Então já se inscreve pra não perder nada. Então vamos lá que eu vou começar a falar os produtos pra vocês. Eu vou mostrar aqui pra vocês os produtos que eu tenho aqui em casa, tá? Desses produtinhos, mas você pode levar aí o produto que você utiliza, tá? Da marca que você utiliza. Eu só tô mostrando aqui os meus, porque são os que eu tenho em casa e provavelmente se eu fosse viajar, seria os que eu ia levar. Pra começar, o primeiro item que simplesmente é indispensável nessa necessaire é o protetor solar, né? Todo mundo sabe que tem que se proteger. E o protetor solar não é só pra quando está quente não, tá, galerinha? O protetor solar é pra quando tá frio também. Ele é um produtinho que deve ser usado todo santo dia. Sim, meu povo, se você não utiliza protetor solar todo dia, tá na hora de utilizar. E você tem que levar tanto o protetor solar pro corpo, quanto o protetor solar facial. Sim, galera, é muito importante. E pra quem ainda não tem uma rotina de skin care, é muito importante todos os dias passar o protetor, gente. Ah, Caíla, mas mesmo quando estiver nublado, sim, mesmo quando estiver nublado, é muito importante passar o protetor solar todos os dias. Era um produtinho que eu não utilizava todos os dias, gente. E depois que eu comecei a utilizar, eu notei muita diferença. Então é muito importante vocês levarem esses dois produtinhos, tá? Pra se manter sempre protegido, independente da região que você for. É um produto que é indispensável aí na sua necessaire e que deve, sim, fazer parte da sua necessaire de viagem. E claro, gente, não adianta levar o protetor solar e não utilizar, tá? Não adianta colocar esse produtinho lá dentro da sua bolsa e não utilizar. Ele é um produto que deve ir pra sua necessaire, porém, é um produto que deve ser utilizado todos os dias. Mas e aí, já separou seu protetor solar pra essa viagem? Bom, gente, o segundo item também é de proteção, tá? E é o protetor labial, lip balm, o que você quiser, tá? Manteiga de cacau, qualquer um desses itens vai proteger seus lábios aí. É outro item indispensável que pode ser usado tanto quando está frio quanto quando está quente. Exemplo, na cidade da minha mãe lá é muito quente. Porém, se eu não tiver um protetor labial, gente, meus lábios secam muito rapidamente. Então eu tenho que manter meus lábios sempre hidratados. E quando está frio é a mesma coisa, galera. E se você não tiver a proteção e manter seus lábios sempre hidratados, ele vai rachar e simplesmente vai ficar machucado. Então é muito importante ter esse produtinho aí dentro da sua necessaire. Esse é um tipo de produto, gente, que eu tenho em todos os cantos aqui em casa, sinceramente. Eu tenho um aqui no meu escritório, tenho um dele lá na minha penteadeira, tenho um item desse na minha bolsa, tenho um item no meu criado mudo. Então é um item indispensável pra mim, até porque meus lábios ressecam muito facilmente. Então eu preciso estar utilizando sempre. Então se você for viajar aí, não esquece de colocar o protetor labial aí dentro da sua bolsa, se você já não tiver um, né? Mas coloca um aí na necessaire, coloca um aí dentro da bolsa, porque eu tenho certeza que vai fazer muita falta aí no seu dia a dia. Ainda seguindo essa ordem de hidratação, galera, agora um item que também não pode faltar na sua necessaire é o hidratante corporal, gente. É um item que simplesmente eu não vivo sem, sinceramente. Eu tenho vários hidratantes corporal, gente, e eu, sinceramente, pra mim, quanto mais tiver, melhor. Porque eu utilizo todo santo dia, gente. Todo santo dia eu utilizo hidratante corporal. Esse aqui é um que eu tô utilizando no momento, porém, tem vários que eu utilizo ali. E é um produtinho que hidrata seu corpo. Minha pele é bem ressecada. E, sinceramente, é um produto que também, que se você tiver no frio, sua pele vai ficar ressecada. E se a região for de muito calor, sua pele também vai ficar ressecada. Então é um produto que você tem que ter aí pra manter a sua pele sempre hidratada, tá? E lisinha, porque não tem nada melhor do que ter uma pele hidratada e lisinha, né, gente? Não tem nada melhor. E, claro, cheirosa, porque além de tudo isso, o hidratante corporal deixa a sua pele ainda mais cheirosa. Então é um item indispensável na sua necessaire, tá? Eu peguei esse grandão, mas tem alguns hidratantes corporais menorzinho. Dependendo do tempo que você for ficar, você pode levar o menor pra ficar mais fácil aí de carregar, tá? Dentro da sua necessaire pra carregar mais produtinhos. Mas é um item que não pode faltar aí na sua necessaire de viagem. Pelo amor de Deus, não esquece esse item. O próximo item também é hidratante, gente. Só que agora é o hidratante facial. Fala sério, hidratante facial também você não pode esquecer. Principalmente pra você que tem uma rotina de skincare, gente. Não esquece o hidratante facial. É um item dispensável aí na sua necessaire e que realmente tem que fazer parte aí do seu dia a dia. Imagina você ir pra um lugar quente, não levar protetor solar, não levar o hidratante facial. Não, ó. Não dá, não dá, não dá, não dá. Tem que levar esse produtinho, gente. É um produto que vai cuidar da sua pele, e claro, vai estar cuidando também de você, né? Vai deixar a sua pele muito mais lisa e bem cuidada. Então é muito importante levar o hidratante facial. É um item que faz parte aí do meu skincare, que com certeza a gente faz junto ali com o protetor solar, né? O protetor é proteção e isso aqui é hidratação. Então eles juntos, gente, tem que estar aí na sua necessaire, tá? Não pode faltar esses produtos na sua necessaire. O quinto item, gente, é hidratante para os pés, sim. É um produto que também... Eu sou a boca do hidratante para os pés, né? É um item também que não pode faltar aí, que faz parte da hidratação. Eu utilizo hidratante para os pés todos os dias. Ultimamente eu tô utilizando esse da Jume Cosméticos que veio na minha Glambox, tá? Foi uma troca que eu fiz na Glambox e, gente, ele tem dado certo com os meus pés por enquanto. E não pode esquecer de levar o hidratante para os pés aí na sua necessaire, tá? O meu tá acabando, mas claro que eu já pedi outro, né? Porque a gente não viu... Eu não vivo sendo hidratante para os pés, gente. Sinceramente. Não adianta nada você fazer uma viagem, gastar dia e depois chegar e seu pé tá todo desidratado, tá todo... Quebrado. Por quê? Porque você esqueceu o hidratante para os pés. Então é muito importante, é um item essencial aí. Faz parte... Tem que hidratar o corpo todo, né, galerinha? Não pode esquecer dos pés, porque os pés é uma parte importante também do seu corpo. Então, com certeza, o hidratante para os pés é um item que você tem que levar aí, tanto faz também ir pra uma região ensolarada ou ir pra uma região com mais frio, tá? Com um tempo mais fechado. Esse é um produtinho que não pode faltar aí. Ele faz parte da minha rotina. Com certeza, gente. É um produto que eu utilizo todo santo dia. Eu não deixo... Não fico um dia sem utilizar o creme para os pés, porque é muito importante aí na sua rotina, na sua hidratação, tá? O próximo item dispensável aí na sua necessidade de viagem é a máscara de hidratação. Sim, gente. Não pode esquecer de levar a máscara de hidratação para manter os seus cabelos sempre hidratados. Então é muito importante você levar a cabra que dependendo do lugar que você for, seu cabelo fica muito ressecado. Então, ao invés de você deixar seu cabelo ressecado, por que não levar uma máscara, pelo menos uma máscara, para dar uma hidratação nele de vez em quando? E claro, deixar seu cabelo sempre bonito e hidratado. É um item muito importante que tem que fazer parte aí da sua necessidade de viagem e que você não pode esquecer. Então já coloca aí, se você tinha esquecido de colocar a máscara de hidratação, já coloca aí. Coloca uma máscara que você gosta muito para utilizar, tá? E que deixa seu cabelo renovado. Então escolhe aí sua máscara de hidratação, já coloca aí na sua necessaire, tá? E não esquece desse produtinho. O próximo item, gente, que vocês não podem esquecer é o demaquilante e a água micelar. Não é porque você está viajando que você vai esquecer de cuidar da sua pele, né? E tirar a maquiagem é essencial aí na hora de dormir, independente da região que você tiver. É muito importante você ter todo esse cuidado com essa pele. Você sabe que se você dormir de maquiagem, isso pode causar grandes problemas na sua pele aí. E você pode acabar até envelhecendo mais rápido. E a gente não quer isso, né? Então é um item indispensável aí na sua necessaire, que com certeza faz parte da minha rotina. E é um item que você não pode esquecer, galerinha. Já pega aí a sua água micelar ou o seu demaquilante, na verdade, se quiser os dois. Coloca aí dentro da sua mochila, coloca aí dentro da sua necessaire para você não esquecer. E claro, está sempre cuidando aí da sua limpeza, da sua hidratação e cuidando da sua pele. E esses são os sete itens indispensáveis na sua necessaire de viagem. Se você tinha esquecido algum deles aí, aproveita esse vídeo, já separa para não esquecer, galerinha. Não pode esquecer esses itens, tá? Normalmente quando eu viajo, eu gosto de fazer uma lista para mim não esquecer nada, porque eu sou muito esquecida. Eu sou muito esquecida. Então eu faço uma lista para não esquecer. Então se você preferir, faz uma lista aí para não esquecer nenhum desses itens. Às vezes você tira para utilizar em algum momento e acaba esquecendo de colocar novamente. Então não pode esquecer, gente, porque você tem que continuar se hidratando, continuar cuidando da sua pele. E claro, gente, tem uma dica aqui extra, né? Beba muita água, sim. É um item dispensável à água e que pode ser encontrado em qualquer lugar. Normalmente quando eu viajo, eu levo uma garrafinha de água, gente, para não esquecer de beber água. Por quê? Porque você tem que se hidratar, manter seu corpo hidratado. Não adianta nada você cuidar da sua pele e não beber água o suficiente. De qualquer forma, você vai acabar desidratando, tá? A água é muito importante para o nosso corpo. Então beba o máximo de água que você puder. Se possível, leva uma garrafinha, tá? Para não ter desculpa de não beber água. Sempre leva uma garrafinha para ficar sempre bebendo água e não ter desculpa para esquecer. E é isso, galerinha. Esses são os nossos sete itens. Mais uma dica extra, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que toda semana a gente tem conteúdo novo nesse canal. Então se você chegou até aqui, ainda não se inscreveu, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, porque toda semana, toda semana temos conteúdo novo. E é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!